Então vamos lá pessoal, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. O tema que nós vamos falar hoje é sobre mediunidade e extraterrestres. Bom, então vamos ver como que essa história surge aí ao longo da história. No começo o conceito de mediunidade, oi? Estão falando que está baixo? Pera, deixa eu baixar o aparelho aqui, senão é o que eu falo muito. Não, pera só um pouquinho, não mexe em nada aí. Ei, ei, som, mas está no máximo. Ei, ei, tudo no máximo aqui. Ei, ei, senão estoura. Ei. Eu tirei o som daqui, vou ficar sem som aqui, senão vai se fazer confusão. Está melhorou o som aí pessoal? Está, está beleza, vamos lá. Vamos lá então. Bom, então, no conceito da própria mediunidade, né, desenvolvida pelo Espiritismo Ocidental, né, o conceito era, médium é um mediador, é aquele que vai fazer a mediação entre o plano espiritual e o plano físico. Ok, tudo bem. Então, a partir disso, nós temos as matrizes africanas que vieram no Brasil, o candomblé, né, que era a mediunidade se manifestava através dos rituais afro, né, e surgiu a corrente muito mais antiga do que o cardecismo no Brasil, tá bom? Que é desde a vinda dos escravos no Brasil e tudo mais, que nós temos o candomblé, né, nós temos todas as santidades, os exus, né, todos os orixás, da tradição da mediunidade africana, ok, que também tem médiuns, tem incorporadores, tá, e tudo mais. Você vai no terreiro de candomblé, você vai ver. Aí, quando Allan Kardec, lá na França, 1800 e tanto, ele faz a primeira codificação do Espiritismo, mais científico, ele tenta construir um Espiritismo científico, tá, ok? Mas, se tornou impossível, porque todos os pesquisadores e tudo bem, se tornou uma religião. Ele deixou de ser um Espiritismo científico e passou a ser um Espiritismo religioso, cristão ainda, um cristianismo religioso, né. Uma das falhas, talvez não seja uma falha, mas dependendo das condições, da época, do país, da cultura, decidiu-se que o Espiritismo seria uma cultura cristã. Porque a pergunta que se faz é, cadê os outros Espíritos, né? Cadê os chineses, os hindus, os muçulmanos, se manifestando no centro espírita, né? Não, então começaram a travar, só receber Espíritos falando sobre o cristianismo, né? Muito bem. Então, no Brasil, essa coisa evoluiu, né, com os grandes médiums das décadas de 30, 40, 50, né, Chico Xavier, lá no começo do século XX, Eurípides Barcenufo, que fazia as bilocações, tá, Mas, até então, ninguém tocava no aspecto extraterrestre. Não existia extraterrestre, de zifologia, né? Inclusive, eu quero que vocês entendam que no começo do século XX, só a partir de 1930, 1900, começou a se falar do conceito de galáxia. Expansão do universo, as teorias não existiam. Outras galáxias, por exemplo, esse mapa que nós temos do universo hoje, não existia naquela época, né? A discussão se havia vida em Marte, toda aquela coisa, existia até no meio científico. Uma civilização avançada em Marte, aquela coisa toda, e nós não tínhamos instrumentos suficientes para realmente provar que não existe nada lá. Pelo menos na superfície. Lá em cavernas é outra história, né? Mas na superfície, não sabemos de nada. No sistema solar todo. Muito bem. Então, com o advento de 1947, do fenômeno UFO, os discos voadores, então, nós tínhamos duas coisas, né, separadas. Nós tínhamos o espiritismo aqui. E nós tínhamos a ufologia aqui. Ok? Então, essas duas coisas não se tocavam, né, raramente. E nós tínhamos uma outra coisa também interessante, que é a parapsicologia. Para psicologia. Tá ok? Que era uma ciência, a parapsicologia, ela estudava os fenômenos paranormais, incluindo os fenômenos espíritas. Tá ok? Então, o médium espírita, ele podia ter, fazer psicografia, psicografia, ele podia fazer incorporação, ou apenas psicofonia. A psicofonia, ele só fala, não mexe o corpo. Ok? Incorporação, ele levanta, anda, conversa. Né? Né? Fazer uma coisa que se chama psicopictografia, que é pintura mediúnica. Gasparetto, muitos outros aí. Né? Psicometria. Psicometria é a capacidade de pegar um objeto e contar a história dele. Tá? Né? Projeção astral. Então, a parapsicologia, ela tentava estudar esses fenômenos todos aqui da, da mediunidade. Tá ok? E a ufologia seguia totalmente independente com a chamada ufologia casuística científica. Científica. Tá? Aí, começou a acontecer uma coisa interessante. Os abduzidos aqui, abduzidos, todos, quase todos os abduzidos, politês, voltavam, voltavam do fenômeno com alguma dessas capacidades paranormais desenvolvidas. inclusive tem um aqui que eu não coloquei, que é a telepatia. Porque, eles falam que quando eles estavam nas naves com os ETs, os ETs conversavam com ele, mas não mexiam a boca. Eles ouviam, não pelo ouvido, mas ouviam lá dentro da cabeça a conversa. Isso era uma descrição dos abduzidos. Isso era interessante, porque eles achavam que eles estavam conversando com os ETs por telepatia, porque eram seres muito avançados, né, psiquicamente, psicologicamente, essa coisa toda. Muito bem. Né? Só que, esses abduzidos, quando voltavam do contato, estavam lá na sua casa, eles começavam a desenvolver faculdades paranormais como os médiuns espíritas. Eles começavam a receber psicografias, só que agora, mensagens telepáticas, dos ETs. Hã? Então, agora, era um contato através de faculdades paranormais, mas vinda dos ETs, não mais de espíritos. No sentido, né? Entendeu? Então, começou a acontecer algo aqui também. Dentro do espiritismo, que o espiritismo foi, entrou a Umbanda também, no Brasil, né? Que era uma dissidência do cardicismo, aquela coisa metódica do cardicismo. E, médiuns, que era tanto da Umbanda, quanto do próprio espiritismo, também começou a canalizar e até incorporar entidades extraterrestres. aí deu uma merda. Aí deu merda. Porque essa ufologia, casuística científica, que não tinha absolutamente nada a ver com o espiritismo, nem tampouco com a parapsicologia, eles não aceitaram, em hipótese alguma, esse tipo de fenomenologia, julgando esses indivíduos como charlatães, como isso, como muitos médiuns brasileiros sempre foram chamados de charlatães. Tá ok? Né? Então, para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, um médium de Umbanda, ele começou a canalizar mensagens extraterrestres e escreveu o famoso livro Universo em Desencanto. Sendo, como ele dizia, psicografado por ETs, nos ensinando a desenvolver paranormalidade, desenvolver mediunidade, conhecimento, tudo o que é. Ele formou uma seita lá no Rio de Janeiro, que até o Tim Maia participou durante um tempo, que é a cultura racional. Eles chamam de cultura racional. Existe um amigo meu que ele já partiu para o plano espiritual, Luiz Gonzaga Scortese, que na década de 80 publicou um livro, segundo ele, psicografado, com o título Mensagens a Extraterrestres. Então, começou a invadir o cenário o cenário ufológico, fenômenos mediúnicos de contato através do mesmo mecanismo mediúnico com os espíritos, contatava-se o ET. Mas ninguém falava que o ET era espírito, que o ET estava morto e vice-versa. Só o Lala falou, quando eu falei isso, aí que a bomba explodiu no cenário ufológico brasileiro e eu fui exilado da ufologia nacional. Eu fui exilado. Só que eu sou o tipo da pessoa que eu nunca brigo com ninguém, no ar me encrenca, e não, então ninguém falava mal de mim, ninguém citava o meu nome, falando mal de mim, direto, o pessoal da ufologia. Porque o pessoal da ufologia sabia que eu sou físico também, tudo que ele sabia, eu saí. Né? Toda essa fenomenologia astrofísica aí, muitos deles aprenderam comigo. Então, mas aí, a coisa fedeu, porque as pessoas começaram a misturar religião com o espiritismo, e tal. Aí o general Shoa, grande organizador de congresso, respeitadíssimo no meio ufológico, né? Lança um livro com o título A Parapsicologia e os Discos Voadores. O Caso Alexânia, onde ele vai estudar um médium sensitivo que tinha contato com extraterrestres. E ele descreve toda essa pesquisa com esse médium na cidade de Alexânia, Goiás, nesse livro A Parapsicologia e Discos Voadores. Quero que vocês leiam. A Parapsicologia e os Discos Voadores. Tá? Do general Shoa. O Carlão tem, o Carlão acho que comprou esse livro também. Ele comprou os dois do general. O Mergulho no Hiperespaço. Bom, eu escrevi um livro na década de 80 lá também chamado Ufologia Psíquica Contatos de Quinto Grau. Então, aí eu comecei, como eu era médium, estava nesse processo, eu sabia como acontecia falando de todos esses fenômenos aqui, mas agora relativo a extraterrestre. Então, os médiums, alguns, não muitos, alguns médiums migraram do Espiritismo para a Opologia. Outros que não eram médium, coisíssima nenhuma, começaram a ter fenômenos mediúnicos através da interferência extraterrestre. Foram abduzidos, tal. Isso é o Von Tassel, que foi o primeiro cara que vai falar a palavra Star-She-Han, certo? Que é o George Von Tassel lá nos Estados Unidos, né? E ele canalizava as mensagens, então. de Ashtar-She-Han. Né? E, e a partir daí, a ufologia virou uma encrenca danada. Tinha um pessoal que era da ufologia científica casuística, não se davam com os esotéricos, com os mistos. Porque esse pessoal aqui começou a chamar de ufologia espiritualista, ufologia esotérica, sábio, entendeu? Então, no Brasil, surgiu esse Luiz Gonzaga, né? Surgiu eu, surgiu o Trinheirinho, começou a falar de intraterreno, de extraterrestre também, que ele tinha contato com o Iex, tudo aquela coisa. e Urandir, Urandir também foi massacrado por essa por essa ala da ufologia, com esse no charbatão. Eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Eu só estou explicando como é que a coisa, como é que a encrenca começou na ufologia brasileira. Aí eu chego num congresso em Curitiba, um congresso internacional de ufologia em Curitiba. Se eu ir lá pelos idos de 80 e pouco, antes da década de 90, eu cito essa frase na minha conferência, todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Pronto. Esses caras só podiam tacar fogo no alaércio lá, fazer, como é que fala? Queimam e eu na fogueira. Inquisição. Antibio, Deus, Deus, estão confundindo a gente tem com o espírito. Eu falei, estou mesmo. para mim, o ET não passa de um espírito. Como qualquer outro espírito que vem por aqui. Então, aí, começou essa confusão, não só brasileira, mas mundial. Os americanos começaram a canalizar a ET também, channeling, aqueles channel, né? A palavra channeling, não falam médium. Porque eles não têm centro espírita cardecista nos Estados Unidos. É raro? Pode ser que tenha, mas é a coisa mais rara do mundo. E se tiver, é médium brasileiro, que foi para lá. Não é médium americano. E aí, nós tivemos todo esse período que até hoje, até hoje no Brasil, a ufologia está dividida. Os esotéricos de um lado e o pessoal da ufologia científica às vezes está do outro. a revista UFO, lá de Campo Grande, era a linhagem totalmente científica, casuística e científica. Raramente algum sensitivo, algum se associava, mas ficava por pouco tempo e saía fora também. Entendeu? Então, a briga foi forte aí no meio ufológico, essa divisão e ela continua até hoje. Eu fico na minha. Não vou mais para congresso nenhum, não participo de absolutamente nada. Eu só vou aonde eu sozinho vou lá dar os cursos. Só sou eu que acabou o meu trabalho. Não me envolvo com grupos, não me envolvo com religião, não me envolvo com nada, nem com política, coisa nenhuma. Eu faço o meu trabalho, a minha divulgação, a minha visão de mundo. Quem concorda, concorda. Quem não concordou, que se lasque. Não vou falar outra palavra para não sujar a palestra. Perguntas. Tem perguntas, pessoal, nessa área aqui, para a gente conversar sobre isso, para vocês entenderem onde o médium entra na jogada. Então, para vocês entenderem onde o médium entra na jogada, eu vou contar uma história para vocês, real, a minha. Lá para os idos da década de 80, eu fui fazer uma palestra na cidade de Jundiaí, e essa história é bem engraçada porque vai refletir exatamente o pensamento de todo ufólogo materialista e de todo espiritualista que também não entende de ET. Vai dar sempre essa confusão. E eu falando, dando a minha palestra, um cidadão me interrompe, um senhor já de certa idade, me questionando, um bravo, sabe, ele não fez uma pergunta, ele me irritou, você está confundindo ET com o Espírito, não é o cara que para assim, faz uma pergunta, professor, me explica direito, me parece que o senhor está confundindo ET com o Espírito, não, o cara já chegou me xingando, entendeu? Metendo o pé pelas mãos, né? Ah, para mim o senhor está confundindo ET com o Espírito, eu sou cardecista há mais de 40 anos, frequento o centro espírita e nunca vi isso no centro espírita, o senhor está confundindo ET com o Espírito. Eu falei, porra, né? E aí eu perguntei, o que é o ET então, o senhor? Aí ele fala a seguinte frase, ah, professor, ET é uma pessoa que nem nós, que sai do seu planeta num disco voador e vem visitar a Terra, esse ET é para mim. Eu vou pegar esse velho na curva, falei para ele nesse dia. Então, olha a concepção dele de ET, é a mais idiota, mas é a que está na cabeça de todo mundo e está nessa bosta de filme que a Netflix lançou agora, Os Três Corpos. Que até agora, eu assisti a série inteira, eu não vi porra nenhuma falar dos Três Corpos. E todo mundo elogiando a série, achando um must, o máximo, é uma bosta. Prova que os ETs e os escritores não entendem porra nenhuma de ET. Eles estão na época do ET invasor ainda, que o ET veio invadir a Terra, matar todo mundo aqui. A maior diversão do ET é matar o ser humano. Eles não têm o que fazer no planeta deles. Entendeu? Você não sabe como que me irrita a ignorância planetária da raça humana com relação a ter. E esse cara é o cara. Ele é um exemplo disso. O que eu vou colocar aqui agora é o que todo mundo aí, inclusive os produtores desse filme, pensa. e aqueles metidos a físico, então, a cientista. Inteligente numa área, mas burro na outra. Infelizmente, é assim que acontece. Tem tantos idiotas com título de doutor nesse planeta que vocês não acreditariam. Olha a visão dele. Aqui é o planeta Terra. Aqui é o planeta X, o planeta do ET. Está lá o ET na superfície desse planeta e está nós aqui, meros humanos ignorantes na superfície da Terra pagando karma. Arrastando esse corpo kármico. Então, ele disse assim, professor, para mim, o ET é uma pessoa que nem nós. Aí que ele se fodeu. Quando ele falou que o ET era uma pessoa que nem nós, aí ele se lascou. Porque ele falou o seguinte, então o ET pega um disco voador, vai lá, sai do planeta dele e vem aqui dar um rolê na Terra, abduzir vaca, fazer desenhos de plantação de trigo, né? Pegar veinha e bêbado lá em Minas Gerais para dar uma abdução. É, vem aqui buscar ouro no planeta Terra, levar para o planeta, fazer híbrido, híbrido é a melhor coisa, pegar as moedas da Terra e fazer híbrido. Isso é uma beleza, cara. Uma beleza. É, o sonho de todo o ET é fazer híbrido com essa corja de vagabundo aqui na Terra. Né? Cara, eu dou tanta risada, cara, quando eu vejo isso aí. Aí, olha como é que eu peguei o véio. Eu peguei o véio de uma forma muito simples. O senhor, falou que o senhor é espírita, kardecista, né? Ele falou, sim, sou kardecista há mais de 40 anos e lá no meu centro espírita eu nunca vi falar de ET. Olha, bravo comigo ainda, e bravo. Aí eu falei assim, então quer dizer que o senhor acredita em vida após a morte? Mas é claro que acredito, sou espírita. Então vamos lá. Então, ele já falou que ele acredita em vida após a morte lá no nosso lar, né? Todo o livro do Chico, está lá uma sociedade inteira vivendo aqui morto. Então, quer dizer que toda semana você vai lá no seu filho, você fala com gente morta, né? Você conversa, tal, então tem vida após a morte, não tem? Tem. Então, o senhor acabou de falar para mim que o ET é uma pessoa que nem nós, então vamos lá para o planeta dele. Eu só vou fazer uma pergunta com o senhor. O ET, quando morre, ele vai para onde? Será que tem vida após a morte no planeta do ET também? Hã? Então tem vida após a morte no planeta do ET, está aqui, o ET morreu, deve ter centro espírita lá. Né? No ET. Tem ET espírita. Alright? Hum? Agora faz uma pergunta, por que que o Emmanuel que está lá no astral e o Emmanuel não pega uma nave e vai visitar os ETs para lá? Morto! Morto! E eu pergunto, por que que esse ET morto aqui, não põe no astral dele e não vem para cá visitar nós? Se você pensa em vida após a morte, você tem que pensar que a vida após a morte é uma lei universal. Qualquer evolução científica aqui para fazer um descobrador e viagem interessante, ela vai descobrir e vem depois a morte. É óbvio, só os nossos cientistas idiotas que até hoje ficam falando nessa bosta de ter invasor que vai invadir a terra e ninguém que matar tudo nós, matar tudo nós, é libertar, é tudo ponto, ponto na astral comer pizza. Grande coisa que os ETs fizeram. O ET não é tão burro assim não, gente. O ET sabe que isso aqui é um planeta organizado ou um planeta organizado que morre-se como o espírito continua lá em cima. Todo mundo sabe disso, só os cientistas nossos que não sabem para fazer esses filmes idiotas. Como esse filme gasta milhões para fazer essa bosta. Eu estou falando é uma bosta. É minha crítica de cinema. Aí fica essa babaquice da teoria de Fermi. O Fermi, o Enrico Fermi, ele sabe, acho que eu não sei o Enrico Fermi, lá na década de... lá na década de 40 e pouco, quase lá atrás, ele fez uma teoria sobre a floresta de ferro. Ele vai dizer que é impossível os ETs também estarem aqui porque eles se autodestruíram. Uma série de merda desse tipo aqui, sabe? Tá? Não conseguiriam atravessar a distância. Pô, não deve atravessar a distância de sistema. Essa é a teoria babaca de Einstein, cara. Einstein tem 100 anos de Einstein, daqui 300 anos nós vamos destruir essa teoria de Einstein. A coisa mais complicada para a ciência americana é explicar os jovens que estão voando na cabeça dos americanos lá e do mundo inteiro porque vai violar todas as teorias científicas que eles conhecem. Então, até hoje, eles nunca admitiram que os ETs estão aqui. Por que esses babacas desse filme não admitiram que o Casnava já estão aqui? Ah, mas admitiram no filme que uma puta inteligência artificial deles pegou todos os nossos satélites, tudo o que, meteu um vírus em tudo e ele analisa a Terra direto. É isso que eles estão... Porra! Se o cara tem um avanço científico deles, ele já está morto faz tempo. Entendeu? E demora 400 anos para vir para cá. Ou até fudido, atrasado, ETs que não faz viagem interestelar, está fudido e está pagando carma em seu planeta. Olha o terceiro do que eu estou falando. Tá? Portanto, esse filme vocês jogam no lixo. Ele não presta para nada. Só serve para atrapalhar a vida de vocês. Vocês não vão entender nada de ufologia assistindo aquele filme. mas vocês vão entender muito sobre a obtusidade da ciência e a ignorância humana no campo da ciência. Isso vocês vão entender. Porque não entende nada de espiritualidade. Esse é o ponto-chave da questão. Então, você tem que pensar que esse planeta aqui tem plano espiritual e o nosso também. Os nossos dois planos espiritual estão conversando, estão viajando, trocando, interagindo e nós aqui nas trevas sem saber o que está acontecendo. É isso que é. Por isso que eu já falei para vocês que os ETs que realmente viajam e vêm aqui estão mortos. Eles já morreram no planeta deles. Eles não vêm em corpo material. Mas só que a tecnologia deles é tão avançada que eles podem adensar as naves deles aqui e operar aqui se quiser. Essa é a explicação de ter ETs físico também. E quando não são hologramas avançados, né? que eles lá no plano astral projetam na nossa atmosfera e o americano está correndo atrás. Vocês não estão lidando com gente igual a você. Você não está lidando com gente igual a você. Você está lidando com pessoas que são bilhões de anos evolucionando na nossa frente. Então, vamos lá. Vamos responder perguntas. Nós temos que fazer filme que presta aqui. Não, americano. O americano não sabe fazer bosta nenhuma de filme. Nessa área não sabe nada. Ele é bom para efeitos especiais, né? Avatar, aquelas coisas lindas, bonitas no cinema. Mas a história é uma bosta. A história está todo mundo em guerra de novo. Agora nós estamos em guerra aqui. Não, e nós vence a guerra. Nós acabamos com ET quando ele chega aqui. Qualquer ET que faz viagem inteira ele chegou aqui e nós dá uma porrada na orelha dele e ganhamos a guerra. Então, tema é essa. Ser herói. Professor, dizem por aí que três naves mães Nebadon, Avalon e Jerusalém estão próximas da Terra e esta última, Jerusalém, possui quase o diâmetro do Brasil com doze andares. O senhor já viu essas naves? Eu vou só fazer uma pergunta para vocês. Por que uma nave interestelar, extraterrestre, teria o nome de Jerusalém que Jerusalém é um puta nome humano aqui, de um cantinho do nosso planeta? Por que que não chama Uai? Que é coisa de mineiro aqui, né? Por que que não chama Oxente, bichinha? Tem que ser coisa israelense, né? Achando que eles são os donos do planeta. Os mais sábios e espiritualizados do planeta. Uma puta guerra sem fim, morta, uma destruição total, um ódio terrível e Jerusalém tem que chamar a nave mãe, né? Puta que pariu. Não, eu estou falando sério, eu sou um crítico. É real. Uma nave intelecelária não vai usar o nome da Terra, rapaz. Deixa ele ser tonto. Como é que ele vai usar o nome da Terra aqui? Não, eu estou falando sério. Tem o nome dele lá. Da federação ainda, não é nem do planeta, da federação. Você vê os três nomes que você me deu, põe para cima lá. Volta. Todos esses nomes são nomes humanos. Não, então, Avalon. Avalon é um termo que vem lá das brumas de Avalon, na Inglaterra. Vem da mística lá. Por que que uma nave tem que chamar Avalon? Uma merda. E de Badom é a mesma coisa. Tem muitas naves, tem muitas frotas estelares operando na Terra. Tem centenas de raças. Mas é da federação. Só existe uma base, só existe uma base estelar que está no sistema solar nosso. Mas ela não está no visível, ela está invisível. Ela é como se fosse uma gigantesca cidade astral. Entendeu? Mas é uma cidade astral gigantesca que se desloca no espaço quando precisa. Entendeu? Você está entendendo? E 12 andares. 12 andares só é michuruca, nave vagabundo, 12 andares. Nave de 12 andares lá para eles é kitnet. As naves têm milhares de quilômetros. Você tem que entender que aquela nave base que está lá, que foi fotografada pelos russos, 3.200 de quilômetros de comprimento, 3.200 por uns 300 quilômetros de grossura, de diâmetro. Quantos andares você não faz em 30, 300 quilômetros? É um absurdo. Não é só 12 quilômetros de andar. vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que é uma raça 4 a 5 bilhões de evolução à nossa frente, operando todo o sistema de vida na galáxia. É outra coisa. Não é assim que funciona. Eu já vi nave grande, eu já vi essas bases estelares, eu já tive o prazer de visitá-las. Assim como o Chico também visitou, eu também tive o privilégio de visitar. Nós saímos com uma nave daqui, não vai voando, você sai dentro de uma nave menor que é o transporte astral, corpo astral, e você vai. Chega lá, você visita, tem toda uma visitação, que lá faz parte do controle do projeto Terra também. Grande parte desse plano superior aqui não está nem na Terra. Sabe quando eu coloco lá o plano superior aqui, o plano do projeto Terra? Parte está aqui, mas parte está na nave base lá, do comando do projeto Terra. Até isso já é, já é extraterrestre. Eles nem daqui, nem na órbita terrestre a maioria fica controlando a Terra. Controla de lá. Professor, por que os mentores não preparam muitos médios sobre a existência dos extraterrestres? Por que casas espíritas ainda atuam sem esse conhecimento? peraí filho, ele vai, ele quer morder, ele quer brincar, ele não quer ficar quietinho. Vem cá, compaixão. A pergunta é, por que Chico Xavier nunca falou abertamente e nunca escreveu um livro sobre extraterrestres? Por que Divaldo nunca escreveu um livro sobre extraterrestres? não é? Mas, num dos livros do Chico fala sobre os exilados de Capela. Agora, você tem que dizer que vai chegar até aqui. Essa pergunta que vocês tem que fazer nos centros espíritas é que vocês nos centros espíritas que frequentam, vocês não sabem questionar os médios. Vocês tem que questionar o espírito incorporado. Vocês tem que pedir explicações para ele. agora, se ele começar a fugir da reta, troca de médium ou troca de centro espírita. Porque o seguinte, nós é que temos que exigir o conhecimento, senão ele fica naquele nível, só tirando encosto, só trazendo mensagem de gente morta. É legal, não digo que não é legal, é muito importante para um mundo que nem acredita em vida após a morte. Isso já é o máximo, mas temos que fazer sempre grade. temos que abrir para o universo. Entendeu? Então, se você tiver um centro espírita com bom médio que vai fazer perguntas, que vai buscar resposta, eles vão conversar com você. Eles vão. Mas, existe uma barreira kármica. A barreira kármica impede que o plano astral interfira no plano físico com mais conhecimento. E impede que os ETs também se manifestem abertamente e mostrem essa realidade, porque daí a lei do karma deixa de existir. Porque aí passa a lei da sabedoria. com sabedoria não existe mais karma. Nós só nos comportamos dessa forma por ignorância. Buda já dizia, nosso sofrimento é ignorância. Sofrimos por ignorância. Fazemos a guerra por ignorância. Tudo é por ignorância. Mas qual é a ignorância? Científica? Matemática? Claro que não. É ignorância espiritual. Por causa da ignorância espiritual a gente faz essas barbaridades que vocês estão vendo aí com cientistas inteligentíssimos. Inteligentíssimos. Você quer ver uma babaquice do filme? Quem já está assistindo? Já está assistindo? A maior babaquice do filme é aquela menina que inventa aquela fibra nanofibra de carbono muito mais poderosa e eles cortam o navio inteiro e matam todo mundo. Porra, que bosta, cara! Bota cinco negros armados lá, prende todo mundo e acabou precisando matar ninguém. Não tinha ninguém armado naquele navio, não tinha ninguém. Por que vai invadir o cara? Ou parte negra do filme idiota. E os RTs observando toda a bosta que nós estamos fazendo aqui. Toda a guerra, conflito. Claro que os RTs vão falar vou matar tudo. Não presta. Mas não precisa não. Já manda tudo para o Quirom lá. Está resolvido o problema. O filme é muito, do meu ponto de vista, é muito ruim. Muito ruim. Sabe? Aquela, no começo do filme científico, o cara usa o sol para refletir onde se fala. Isso é a maior mentira. O sol absorve e não reflete ondas de rádio. Para amplificar o sinal do rádio telescópio que de rádio vagabundo da década de 60 lá. Não, aumenta a potência, não a velocidade. A velocidade não se muda. Já dá luz o sinal da eletromagnética. Professor, fui abduzido aos 14 anos pelos Grace. Oh! E depois disso, minha mediunidade sumiu. Até então, eu até fazia desdobramento consciente. Hoje, aos 49, como faço para recuperar essas capacidades? o problema é o seguinte, tudo tem seu tempo certo. Se você realmente foi abduzido, tem um motivo para você se abduzir. Você até não abduza uma pessoa por nada, depois larga ela aí as traças. o que que você fez para desenvolver a sua mediunidade até hoje? Como que você dedicou sua vida? Como que esse contato, essa abdução, se ela foi real, ela não mudou radicalmente a sua vida? Porque não tem um abduzido nesse planeta que a sua vida não virou de ponta cabeça. Certo? Então, pode ser que faltou maturidade ao longo de toda a sua vida e ninguém mais quis interferir com você. Ou as suas escolhas não te colocaram no caminho da espiritualidade. Então, tem que analisar seu caso com mais calma, com mais tranquilidade para ver todos os detalhes dele. Porque já apareceu na minha frente centenas de pessoas dizendo que foram abduzidas. Eu posso contar no dedo a verdadeira que foi abduzida. O resto é tudo viagem. que não foram a dizer coisa nenhuma. Agora, todos nós, o que acontece? Todos nós, é muito mais fácil para o ET te abduzir em corpo astral do que abduzir seu corpo físico. Então, à noite, ao que você sonha, você vai dar um rolê, você vê ET, tem encontro com ET. Isso acontece. Certo? Isso acontece muito. É mais light, o cara acorda, fica lá e talvez, não sei, parece que foi. Ou seja, não é uma coisa impactante que larga ele pelado lá na rua, na estrada, depois. É complicado. Mas tem, tudo isso tem na casuística profológica. Tem os contatos físicos reais, as pessoas ficam altamente traumatizadas, nunca mais são as mesmas. E tem isso. Então, a gente tem que estudar. Isso aqui é procurar desenvolver a mediunidade. Tem que procurar. Tem que ir para o centro espírita, tem que fazer alguma coisa. professor, os seres extraterrestres podem se densificar aqui na Terra, mesmo sendo espíritos. Segundo eles, falando comigo, que eu sou físico, sou cientista, eles materializar aqui agora é mais fácil para eles do que nós acendermos um palito de fósforo. Essa foi a frase que ele falou para mim. é mais fácil nós materializarmos aí no seu meio, do que você acender um palito de fósforo. Simples assim. É que eles não querem fazer isso. E se quiser, vocês não têm noção. Então, eu estava discutindo com eles, conversando com ele, eu falei assim, ele falou assim para mim, você acha, Laércio, se nós não quiséssemos que o seu trabalho atingisse o mundo inteiro, nós não o faríamos? Eles para mim. Por que que são raros os médiums que têm uma informação sobre os ETs, mas uma informação reduzida? Nunca é aquela coisa, né, de mudar o planeta. Então, e ele estava conversando comigo, em uma noite eu posso fazer uma coisa, ele falou para mim, que você seria, o Laércio, o trabalho nosso, não eu como pessoa, mas o nosso trabalho seria o mais impactante do planeta. Ele falou assim, eu consigo construir uma torre, lá no seu ashram, de 5 mil metros de altura, com um material que não existe na Terra. Eu quero ver como é que o planeta de vocês iria encarar 5 mil metros de altura, enterrado no chão, uma certa, de um material, vem gente do mundo inteiro querendo entender o que é essa merda. e com as inscrições extraterrestres, muito legal, carinha de ET, tudo legal, e o material que existe aqui no planeta. Pronto, acabou. Eu não precisei fazer nada, eles fariam uma coisa assim, sabe, olha o impacto, eu falo assim, não, não, são meus amigos que estão sérios, pronto, o mundo inteiro ficaria na internet, eu estaria falando essas verdades para o mundo. Então, para eles é muito fácil, eles falaram isso, nós quiséssemos, sabe, mas nós não queremos. esse é o problema, o problema é que eles não querem, mas pode fazer qualquer um famoso na espiritualidade e ser o porta-voz dele, falando coisas legais para a humanidade. Mas a lei do karma ainda não permite que isso aconteça. nos casos de abdução, é comum relato sobre a diferença de percepção do tempo na experiência do abduzido e o tempo decorrido na Terra, as naves poderiam causar uma distorção. Não, as naves não causam distorção temporal nenhuma. Isso aí é percepção estrutural do tempo mesmo. Aquele cara lá dos Estados Unidos ficou cinco dias dentro da nave, mas ele ficou dormindo, ele ficou acordado o tempo todo. Esse cara, porque ele estava quase morto lá. É que ele, quando chega na estrada, achava que ia passar algumas horas. Ah, ele acha, né? Não tinha relógio, se o relógio não tivesse relógio. Ele devia que tenha passado. Não, essas distorções temporais não existem. Senão, daria muita zebra. As leis de causa e efeito não funcionam num processo assim. Né? Sacou? Dos médios que nós conhecemos hoje, quem tem contato com os ETs? Os ETs já estão dando contato em algum centro atualmente? Cara, eu não sei que tipo de contato eles estão tendo. Porque, o que eu tenho visto é que eles têm se manifestado em algum centro espírita, os goizinhos, tudo, mas não tem médium lá no centro espírita. Às vezes, eles só veem, mas que diálogo a contata, que tem informação direta com eles? Ou seja, eles estão muito ainda fechados no mundo religioso, no mundo cristão, para entender os Greys, para entender os ETs. Embora, esses seres trabalhem na parte de cura, na parte de energização, sabe? Em muitos centros espíritas. Né? O problema é que o médium tem que ser muito, muito centrado e muito bom para receber tudo. e o ser humano ainda está em conflito religioso, conflito amoroso, chifra, essas coisas todas deprimidas, angustiadas. É dura você ter um indivíduo centrado, equilibrado, cara, nesse trabalho em si, sabe? Eu conheci gente boa nesse caminho. Conheci em meio de uns pontos. Mas, infelizmente, esses partiram. Hoje em dia, que eu posso chegar assim e falar, não, esse cara é foda. até hoje. Mas eu já convivi com o médium. O Divaldo é um puta de um médium vidente. Agora, quanto dia ele vê e dia lá, eu não sei. Pode ser que é uma coisa que publicamente ele não divulgue, não quer mexer com esse assunto agora, que já está no fim da vida dele, no projeto dele. Mas, pode ter visto. Algum guia dele pode ter trazido um greizinho para ele dar um oi para ele. Agora, se ele nunca viu, eu vou levar um dia lá até ele, antes dele morrer. Se eu for para a Bahia, eu vou lá visitar o Divaldo. Fala, Divaldo, olha meus amiguinhos aqui, quer conhecer você. Pronto, vai ser assim. Vai ser uma correria no centro espírita, vai ficar legal. A Joana de Ângeles vai me segurar. Não, 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 não. A Joana de Ângeles aqui. Eu falo, Joana, o cara está morrendo, vamos mostrar o ZT para ele. Ele já deve ter mostrado, tá? Mas, o problema é que eu não posso interferir no trabalho. Mesmo o Chico Xavier, eu não podia ir lá e fazer nada, eu só posso observar. Então, tem coisas que cada um no seu lugar, entendeu? E os ZTs não deixam eu interferir no trabalho dele. Não, deixa que lá já estão trabalhando, qual é aquilo que tem que ser. Você vai fazer o seu, vai seguir o seu caminho. é por isso que eu nunca fiz parte de nenhum centro espírita. Eu não tenho centro espírita que vai aguentar o Lala. Esvazia no dia seguinte. É só vir um reptiliano dar um oi, não fica um para contar a história. Existe um conjunto de leis seguido por todos os extraterrestres? Claro, é a lei da federação. Não existe nenhum, nenhum, ó, nenhum extraterrestre circulando pela galáxia que não seja da federação. não tem esses não confederados. Isso é uma bobagem que inventaram. Não confederado e não confederado. Tem os bons e tem os ruins. Pô, uma merda. Né? Se for assim eu me suicido já. Não se for nem... Pô, vou ficar, sair daqui da merda da guerra e vou entrar no conflito interestelar agora? Que nem os Klingon lá com a Enterprise. Pô, aí dá nojo, né? Não pode ser mesmo. Não tem como ser. Professor, em um vídeo o senhor disse que vivemos experiências em outros planetas. Sempre teremos corpos humanos ou dependendo do bioma do planeta teremos outros corpos? É uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Quantas vezes você já passou por mundos físicos e até quando você vai passar por mundos físicos? Será que esse tipo de experiência não termina? O que é um ser ascensionado? o ascensionado nunca mais retorna a viver em mundos planetários densos como o nosso? Às vezes a gente passa por exemplo, veja agora, quantos espíritos ruins tem aqui? Se houver uma transição para a luz a gente vai enfiar esse negócio aonde? Tem que mandar para um outro planeta. Primitivo, kármico, até o cara ascensionar. Até ele acordar e ascensionar. Essa é a lei. Você, o negócio é ascensionar primeiro, não é ascensionar não, não ficar perdido o tempo. se arrastando em mundos densos na matéria. Logo, logo, eu falei para vocês, o universo, esses dias mesmo fizeram uma pergunta para mim. Não vai existir mais planetas físicos na galáxia, ou seja, não vai ter mais nenhum projeto físico com seres humanos, com animais, com animais, tudo bem, os humanos vão embora para o astral. Ninguém quer habitar mais planos físicos no futuro. Então é algo que tem tendência de ter fim. Vidas físicas em planetas vai deixar de existir. Só vai existir vida no plano espiritual. Entendeu? Isso é uma tendência futura, mas daqui alguns milhões de anos lá na frente. Tá? Professor, você pode desenhar ou embolsar como são os greys ou outras raças permitindo você fazer isso? Cadê aquela coisa que o Nick fez bonitinho? Põe aí pra mim. Que tá bem assim que eu... Não, eu só vou mostrar aqui. Hã? Ele não mandou pra mim no vídeo? Você não tem aí, Ju? Ah, Ju não tá aqui. Você não mandou no meu zap? Eu tenho um desenhista aqui que tá com a gente, trabalha com a gente, eu mando ele fazer o desenho em 3D até, fez do greysinho. Bem legal. Então o rosto dele tá bem parecido. Pra mostrar pra vocês. Eu vou tentar ver onde é que tá aqui. Até o final da aula eu mostro. Considerando que sejam produtos de atividades extraterrestres, quais seriam os objetivos dos clopes círculos desenhados nas plantações de trigo? Só inculcar. É só inculcar a cabeça do ser humano. Qual que é o objetivo pra essa atenção? das curas que Zé era igual fazia? Vamos pensar desse jeito. Confrontava a ciência, confrontava a igreja, confrontava todo mundo. A ciência não sabia explicar o que Zé era igual fazia, como fazia, e curava, e curava. Qual é o objetivo dos espíritos? Primeiro, provar que existe vida após a morte. Dois, provar que tem uma tecnologia lá que pode ser considerada dos deuses. Entendeu? Pra gente poder abrir-se para as estrelas e abrir para o plano espiritual, coisa que o ser humano não fez. a humanidade não fez. Esse conhecimento é tão importante quanto qualquer conhecimento de física. Eu sou físico e sou médium, hoje eu sei disso. Por que que eu não fui para a carreira de físico e resolvi ir por esse lado? Porque é a única coisa que não tem no planeta. Físico tem bilhões de físicos no planeta fazendo merda aí. Entendeu? Pelo menos precisa ter um físico que vai abrir a cabeça e vai para a gelanda espiritual, vai para a gelanda transcendental. Então eu tenho muito mais facilidade de explicar para vocês essas coisas porque eu sei o que tem na cabeça dos físicos. Eu sei o que tem na cabeça desses engenheiros. Eu sei como é que eles pensam. Por isso que num debate eles nunca conseguem botar eu no chão. Eu sei como é que eles pensam. Eu sei matemática também. Pode pegar, eu tenho um seminário gratuito aí para vocês assistirem no meu canal que chama Introdução à Mecânica Quântica. Vai lá, assista as oito aulas. Eu desafio qualquer um de vocês a assistir essas oito aulas e depois falar que sabem física quântica. Qualquer, tudo esoterismo, meditação, quanto é sexo quântico, tudo é quântico. Porra, assista minhas oito aulas lá para ver se você entende o que é física quântica. Por isso que os físicos desdenham de esotérico que fica falando de quântico. Mas quando eu comecei a falar física quântica, todos os físicos me desenhavam. O que é que esse cara está falando? Esse cara não sabe nada. Eu tive que mostrar meu diploma de físico. Eles não acreditavam que eu era físico. O que é que dá Unicamp? Que meu professor era o César Lattes. Entendeu? Que eu também discutia altas teses com o César Lattes. Meu professor era o César Lattes, cara. Teoria de Relatividade e deu curso para nós. Olha aqui. Está vendo? Não, está bonita. A imagem está lá. Está todo mundo vendo legal. Então, esse é o Graizinho. Bonitinho, né? Não tem nada de horror, de terrorismo. Ai, meu Deus, Satanás. se parecesse numa igreja crente, então não fica um crente, nós esparramos na igreja. Somos seres espirituais. Por que o projeto kármico? Pergunta para Deus lá. Por que que Deus resolveu fazer esse universo inteiro, fazer planetas físicos e depois colocar todos nós no plano físico aqui numa experiência kármica? Isso é uma questão sofisticada de se discutir. Não é simplesmente dar uma resposta e tal, 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 tal. Não, isso é uma coisa que você vai aprender. Depois da morte, você aprende. Depois que você morresse, você fala, pô, que legal, até, não, pô, aprendi pra caramba. Ó, Deus tinha razão, é legal, né? Agora você acha uma merda. Você acha uma desgraça total. É, tem que ter pontos de vista diferentes. Depois de morto, todo mundo repensa a vida, viu, Gilles? Pode ter certeza. Até os crentes repensam a vida, até os cientistas, quando morrem, ficam loucos do outro lado, até cair a ficha. É, sim, eu sei porque eu convivo do outro lado, eu vejo tudo isso acontecendo diariamente. pessoas acordando depois da morte, né, cientistas acordando depois da morte, ateu, acordando depois da morte, o ateu é melhor ainda. E comunista, então, você nem tem noção. Chinês, aquela China comunista, totalmente, acorda do outro lado, dá um trabalho do carro. Sabe, o maior problema é você viver uma vida aqui, e quando você morre, você vê que era tudo mentira o que você viveu. essa é a dor maior. É. Não, você não viveu, você viveu uma doutrina, uma doutrina política, e isso te ferra do outro lado. Você mata a gente, você tortura a gente, em prol de um ideal político, e quando você morre do outro lado, você vê que não é nada disso. A dor, a maior dor que um ser humano carrega depois da morte, e vocês viram isso no filme Nosso Lar 2, é o sentimento de culpa. o sentimento de culpa que mais te destrói. Quando aquele cara desceu no umbral pesado, lá era o sentimento de culpa que colocou ele lá. Ah, naquela condição. Até pedir perdão. Mas o cara, às vezes, é tão arrogante que não pede. Ele fica no sofrimento terrível, mas não pede. Mas a luta é com ele mesmo. Porque os espíritos superiores estão sempre de mão aberta, com amor, estendido, para acolher o cara. mas a arrogância do indivíduo. Então tem muito espírito depois da morte que continua arrogante, continua achando o que é o bam, bam, bam. Né? É complicado. É complicado. no primeiro filme do nosso lar, você viu quando eles vão atender um ateu que morreu? Que é um jovem. Um jovem de um aparelho que tem uns 30 anos. No filme que o cara fica dando água para ele também, o cara é um ateu. E não acredita em vida após a morte, certo? Viveu com toda uma filosofia aqui. Chega lá e agora, ah, ah, o que eu faço? O que é isso aqui? Onde eu estou? A ascensão depende necessariamente que o indivíduo pague todas as suas dívidas kármicas. É possível ascensionar? Não, ninguém ascensiona endividado, cara. Lá não tem esse negócio de perdão de boleto. Né? Não, boleto vem, você tem que pagar. Não tem o jeitinho brasileiro de sumir com o seu boleto, né? Tá. Dá uma propina lá para o cara do INSS. Não tem essa. Não caduca a dívida lá, viu? É, cancelamento de carma. Não, curso de cancelamento de carma é ótimo. Né? Eu vou cancelar todos os meus carma no fim de semana. Tão fácil, né? Tranquilo, né? É, como se a coisa fosse realmente assim. Pro Anastal, ninguém esquece das merdas que você faz, cara. o espírito que você torturou, que você matou aqui na terra, tá do outro lado te esperando. Né? Esperando com um porrê, não deixa aquele desgraçadinho aqui. Vai ver o que é boba tosse. E mesmo em vida, ele persegue você. Você, né? Você tem que entender que esses regimes políticos nos temos no mundo, quanto que ele torturou, matou, matou, matou contra essa pessoa. Do outro lado, esses espíritos estão vivos com puta ódio em cima dos caras, meu. Eles têm inimigos, o tempo todo com inimigo nas costas. Certo? É terrível você ver a perseguição inimiga dos espíritos. Não é o acordo do ambiente médico, você está vendo hoje lá. Aquela mortandade de todos os lados. Os espíritos que foram mortos, estão nós vivos, observando e derramando o seu ódio. É isso que acontece. Por isso que eu, espiritualmente, não gosto de ir lá. Nem para passear, para visitar, sabe? É ruim. É pesado. Poderia comentar sobre a teoria das cordas? Existem várias realidades com os mesmos espíritos em vivência diferente. Não. A teoria das cordas esquece. Tá? Vocês que não são matemáticos, não são físicos, vocês não vão entender nunca. 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 Certo? É uma teoria que nem os físicos sabem. Até hoje não fizeram a teoria dar certo. Então, vocês vão perder tempo estudando para a cana e depois lá, esquece. Eles já estão esquecendo a teoria das cordas. Eles sabem que eles não conseguem explicar. Só na teoria. É, estou falando sério. Mas mesmo teoricamente eles não conseguem fechar o modelo matemático. Eles não conseguem fechar o modelo teórico. Você está entendendo? Não é uma tarefa tão simples como vocês pensam. Falta isso para o cientista. Enquanto o cientista não abrir isso aqui e interagir e ver outra realidade, ele não vai descobrir a realidade última das coisas. Não vai. Ele não tem capacidade para isso. E acaba começando a ficar tão abstrato, tão abstrato que o cientista começa a viajar na maionese. É, é masturbação mental. É viajar na maionese numa situação que ele não resolve. É exatamente como os filósofos, né, esses filósofos da USP. Esse pessoal que é filósofo materialista, né, entendeu? Que não entende espiritualidade. Então é a mesma coisa, os caras ficam em loop, a vida inteira em loop, tentando encontrar o eu, o porquê, o caso, a lógica de tudo. Não encontra. Aí dá um surto de loucura no fim da vida, ele morre, morre louco, morre louco. Porque eu não encontro resposta nenhuma. É foda, mas é assim. Esse pessoal tem verbal réia muito bonita, sabe? É igual quando o Jane Quadro fazia discurso, filo porque quilo, comelo ia porque é sólido, porque se fosse líquido, bebelo ia. Cientista é a mesma coisa. Esses filósofos, então, que por que falam, por que Platão, por que isso, por que aquilo, o que deveria saber, não sabe. O que eles deveriam saber, não sabe. Só fala bonito, viu? Só fala bonito, mas palavras mais vazias do que isso. Pessoal do lado do outro, do lado dá risada, cara. Está pensando que não? Dá. E é metido aí, né, com aquela cara, assim, porque, parece um pavão com o peito assim. Eu sou mais, olha o sábio do planeta. Sabe aquelas coisas? É triste. É duro. Perdoai-vos, que eles não sabem o que faz, não lembra de Jesus. Eles não sabem o que faz. Essa é a verdade. Existe tanta ignorância na ciência que vocês não têm noção. É verdade, porque eu convivi com esses físicos. Eu sei, as discussões dele. Eu participava de debates a noite inteira com aquele, um famoso professor da USP que trabalhava junto com Einstein. Ele era crítico de arte e tudo. Ele tinha um cabelo branco assim, né? Aquele tipo cientista mesmo, né? É gênio. Ele era um gênio. Só que ele era um cara que foi para a Índia, fazia meditação também. Ele tentava encontrar respostas em todos os ângulos da coisa. Não era um cara que ficava fechado na ciência assim. Você está entendendo? Ele vinha dar palestra para o Unicamp e não ia mais embora. Saía três horas do barzinho da Unicamp tomando cerveja e discutindo a relatividade do tempo, do espaço, dos ETs e tudo mais. Mário Schoenberg. Procura a foto do Mário Schoenberg aí. Ele já faleceu, tá? Mas quem viveu na USP, quem conhece a história desse cara, sabe que ele era um gênio em teoria da relatividade. É com esses caras que eu sentava discutir ciência e discutir espiritualidade, cara. Eu não falei para vocês que a gente fez um congresso dentro da Unicamp em interação mente, espírito e matéria? Você acha que o Mário Schoenberg não estava aí com nós fazendo palestra? Tem uma coisa, tem coisas muito simples, né? Que a gente pode colocar. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem fez esse violão? Alguém fez esse violão? Tem um luthier que fez. Essa casa que nós estamos morando, teve um pedreiro que construiu. essa casa. Todo prédio, tem alguém que construiu esse prédio. Você pode pegar uma construção, uma pirâmide lá do Egito. Você pode... Esse aqui é o famoso Mário Schoenberg, físico da USP, trabalhou com Einstein nos Estados Unidos. Eu quero que vocês entrem e peguem a bibliografia desse cara. é com esse cara que o Laércio sentava e nós ficávamos horas discutindo tudo isso que vocês estão. Entendeu? Eu tenho história para contar para vocês. Eu dava aula de astrofísica na Unicamp. Entendeu? Está aí. E o César Lattes, né? Oi, perdão, perdão. E o César Lattes, que foi quase laureado com o Prêmio Nobel. O chefe dele foi laureado com o Prêmio Nobel, mas a descoberta era dele. Ele não colocou o nome dele, não. Essa foi a história que eles ficaram putos da vida, né? Então, aí você sabe que teve que ter um construtor de uma pirâmide, não é verdade? Agora, como é que esse corpo, essa engenharia tão sofisticada não tem um criador vendo nada como a ciência fala? É impossível. É impossível a vida vindo do nada. Sempre existe uma obra, existe um construtor dessa obra. Pode raciocinar assim, vocês não vão errar nunca. É só você perceber por que Marte não tem nada. Porque ninguém vai construir nada em Marte. Podia ter vida lá em Marte de outro jeito. Natural, tudo acontece. Mas não, não tem. Ah, é porque tem que ter condições. E daí? E daí? Que condições você quer? A mesma da Terra? Outras coisas, olha lá. Certo? Simples assim. Considerando este mundo uma simulação de uma inteligência superior. Bom, isso não é verdade. Não é uma simulação de uma inteligência superior. Tá? Não é. É que vocês estão vendo IAR, inteligência, botanocrin, vocês acham que pode o nosso mundo ser uma simulação como a Matrix. Mas não é. Quem seriam os mais prováveis simuladores, então? Poderia ser você mesmo. Tem um filme, tem um filme, que é assim, a nossa tecnologia avançou tanto, 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 que aí você pega um velho de 80 anos, doente, que no paralítico, não consegue andar mais. Vocês estão entendendo? Aí o que que eles fazem? Esses caras, o real, o doente, ele fica numa cama de hospital, doente, tomando sogra, aquela coisa toda, e mete um óculos, um equipamento aqui, e tem um avatar dele. Então, ele entra no avatar, e ele anda para a cidade jovem, com 30 anos, anda, passeia, tal, tal, sente, toma café, toma chá, convive com as pessoas, certo? Mas na hora que você vai ver o real ser que está ali dentro, ele está fodido no hospital lá. Entendeu? Agora morrendo. Entendeu? Eles usam avatares para poder se manifestar no mundo onde eles não têm mais condições de se manifestar. Isso vai poder ser no futuro? Pode. Pode. Mas quando a gente entender a coisa assim, nós não vamos fazer essa merda. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer e pegar nosso espírito e tocar de corpo. Só isso. Ninguém vai ficar usando essa tecnologia para deixar o negócio... Entendeu? Não tem. A gente vai pensar de outro jeito. Esse é o problema. A gente vai pensar de outro jeito. Ok, pessoal? Muita luz a todos. Namastê. E até outro encontro. Muita luz.